Muitas vidas poderiam ter sido salvas se soubessem dessa informação. O corpo dá sinais claros momentos antes de partir. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Ultimamente, tem acontecido diversos erros diagnósticos, porque às vezes a pessoa vai com alguns sintomas no hospital e os médicos associam a doenças erradas. Por exemplo, esses dias, uma mulher foi no hospital sentindo muita dor no peito e o médico liberou ela dizendo que ela estava apenas com gases. Ela chegou em casa, pessoal, teve um infarto fulminante e morreu. E aí, com o advento das crises de ansiedade, os médicos meio que estão ignorando sinais que às vezes são de um ataque cardíaco e confundem com ansiedade, com crise de gases. E hoje eu vou te trazer como é que você pode evitar isso. Então, maninhos e maninhas, já ativa o sininho todas as notificações, deixa teu like e compartilha com um amigo, beleza? E de novo, eu quero agradecer a vocês pelos 100 mil inscritos. Bora pro vídeo? Tudo começa com um cansaço excessivo e sem explicação, seguida de incômodos no braço, como formigamento nas mãos. O pior pode estar por vir. É importante ressaltar, pessoal, que o infarto não acontece assim do dia pra noite, não. Ele leva um tempo. O corpo começa a dar alguns sinais e apresentar alguns sintomas. Por exemplo, às vezes você tá caminhando da sala pra cozinha e você já sente uma falta de ar grande. Ou você tá de repente em casa, começa a sentir meio que uma dor no braço, uma ardurmência no braço. Ou até mesmo quando você vai respirar, você sente uma dor aguda nas costelas. Pois é, você tem que tomar cuidado, porque isso aí pode ser sinal de problemas cardíacos. Porque o que acontece? Quando você se alimenta mal, acumula depósito de gordura nas suas veias, impede a passagem correta do sangue. Se o sangue não passa, ele não pode levar à oxigenação. Se não tem oxigenação, seus órgãos não vão trabalhar direito. E o coração sofre bastante com isso. Então, se você de repente levantou, sentiu aquela tontura, tem sentido dormência nos braços, formigamento nas mãos, tem sentido cansaço excessivo, tome cuidado. Pode ser sinal de infarto. Mais de 80 mil pessoas morrem por ano por conta de infarto. Tem pessoas que apresentam meses antes de ter uma parada cardíaca esses sinais que eu citei já lá atrás. Então, a pessoa começa a apresentar, mas pensar, isso aqui é gás, isso aqui é o que eu tô ansioso, tô ansiosa. Mas, na verdade, isso aí é um princípio de infarto mesmo. Então, fique muito atento se nessa janela de 30 dias, você tem sentido dor um pouco no peito, sentido dormência nos braços, a mandíbula meia rígida, que é um sinal clássico de infarto também, dificuldade pra mastigar. Tudo isso aí são sinais clássicos de parada cardíaca, de problemas cardíacos. Isso aí pode trazer complicações lá na frente, que poderiam ter sido evitadas com um simples check-up de rotina. Então, é isso aí, maninhos e maninhas. Gostaram desse vídeo? Então, já deixa teu like a ti, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, hoje às 7h30. Valeu!